Música Hoje com as análises de desempenho dos clubes, o Paulistão é um campeonato mostrado para muitas partes do mundo. Então, isso independe, temos umas particularidades de algum atleta, de alguma situação, mas a gente analisou muito os últimos jogos do Linense e eu tenho certeza que o Linense analisou muito os últimos jogos nossos. Por isso que a gente tentou também trabalhar aí formações, tanto técnicas como táticas diferentes, para que a gente consiga, ou no início ou no decorrer da partida, tentar surpreender com algum detalhe, com alguma alteração, seja ela de ordem técnica ou tática. A gente vai tentar isso e acima de tudo, de qualquer coisa, a gente seguir para lá com muita confiança, respeitando, são 11 confrontos na história, são 6 vitórias, 5 derrotas, não tem nenhum empate ainda nesse confronto aí. Então, existe esse equilíbrio grande, né? Então, a gente sabe disso, vamos jogar fora de casa, mas temos condições de chegar lá e fazer um grande jogo e colher um bom resultado. Esse é o objetivo que a gente está indo, como sempre fomos, né? Não existe mantra, não existe nada aqui dentro, existe filosofia de trabalho, tá? A filosofia nossa é realmente entrar e buscar ganhar os jogos e na impossibilidade de ganhar, a gente busca também não perder e ir pontuando, né? Como a gente fez na rodada passada, pontuamos, estamos no G2 e esse é o nosso objetivo de ir para a Linense, de voltar no G2. Mas, nos permanecermos ali, que é o grande sonho e desejo de todos nós aqui dentro do Botafogo. Monsi, um pouquinho de suspense, né? A princípio, quando a gente chegou, o treino seria fechado, depois liberado. Você pediu para que a gente respeitasse ali uma parte do trabalho que você desenvolveu com alguns atletas, o que é comum entre alguns treinadores. Por que desse suspense e tem alguma mudança aí no time para esse próximo confronto? Olha, a gente pensa em uma mudança, sim. Tem uma mudança, mas essa mudança, né? Não pode ser divulgada anteriormente. Foi como eu falei semana passada, né? Se alguém me der o time do Linense agora, escalado, com 100% de certeza, eu vou dar também o meu. E essa prática é uma prática que, se o Corinthians usa, o Palmeiras usa, o São Paulo usa, por que o Botafogo de Ribeirão Preto não pode usar? A gente tem que pensar sempre nisso, né? Então, a gente não está fazendo nada mais do que acompanhar aquilo que, dentro de hoje, né? Hoje até drone está... Daqui a pouco eles estão editando o treinamento do adversário. Daqui a pouquinho, né? Eu já tenho conhecimento disso, que tem um determinado clube da série A aí, que tem um drone, não sei aonde, que ele filma e edita o treino do adversário. Isso é um futebol, né? Um futebol moderno, um futebol atual. Está muito pautado em cima disso aí, né? Então, a gente não tem... Aqui não existe mistério. Aqui existe respeito, né? Respeito ao trabalho de todo mundo. E é muito legal ver vocês hoje ali, né? Durante o tempo todo do treino. E a gente também podendo trabalhar, né? Com tranquilidade, com liberdade, né? De expressão, em relação ao vocábulo que a gente usa com os atletas. Os atletas terem também atitudes que sejam deles próprias e que essas atitudes não tornem repercussões negativas. E, graças a Deus, a gente está aí, ó. O grupo está muito fechado, está muito tranquilo. Não existe nem, né? Está aí, está buscando aí um grande objetivo, né? Um grande objetivo. A gente espera poder concretizar o quão antes possível esse carimbo no G2, que seria para o Botafogo, para a torcida, para a imprensa, para a diretoria, para a comissão técnica, e principalmente para os atletas, seria fantástico poder classificar e poder aí fazer os dois jogos das quartas. E depois, quem sabe, né? Você vai sonhando de acordo com aquilo que você vai produzindo. Mas a gente está muito entusiasmado aí para esse jogo. Eu tenho certeza que o meu time vai dar a vida lá em Lins, lá, para fazer um grande jogo, porque eu conheço muito bem aquele estádio, aquele adversário, que merece todo o nosso respeito. E que a gente vai, se quiser voltar de lá com algo positivo, nós vamos ter que dar um algo mais. Mas é isso que eu vou buscar pedir para eles de hoje para amanhã. Bom, Sir, durante a semana a gente conversando com os atletas, e cada jogador vem aí no dia, e bem na segunda-feira, acho que foi na segunda-feira que o Samuel veio aqui, né? E foi questionado a respeito do resultado ainda lá em Santo André, o empate, e perguntado também dessa pressão de não vencer fora de casa. Ele pediu calma e paciência para a torcida, que para ele é muito melhor ter uma vitória contra o Corinthians lá em Itaquera do que nesses jogos agora, né? Como é que você também trabalhou a cabeça dos seus jogadores para que essa pressão, eu não sei se é lá de dentro, se ela vem de fora e entra no vestiário, de conquistar essa tão sonhada vitória longe de Ribeirão Preto. Como é que você trabalhou aí com os seus jogadores que vieram aqui e conversaram conosco sobre essa pressão que existe, mas para eles, eles estavam tranquilos, e o Samuel um tom mais alto, pedindo paciência para a torcida. O Samuel, ele é o capitão, ele tem personalidade, ele é o que a gente também pede para todos os atletas que tenham essa personalidade. A gente já pensou se fosse o inverso, se nós ganhássemos todos os jogos fora e perdêssemos todos os jogos em casa ou não ganhássemos em casa, aí não seria uma pressão, já teria um vulcão entrado em erupção, né? Então, é ter tranquilidade. Nosso time está fazendo um campeonato, né? Apesar que muitas pessoas pensem que a dificuldade do campeonato é muito grande, né? Eu falei sobre isso, o Aldax, sobre o Red Bull, sobre equipes que detêm investimentos até maiores do que o Botafogo, mas que hoje estão na tabela de classificação bem abaixo, que não conseguiu nem os dois dígitos ainda. A partir de agora, no Paulistão, cada ponto, ele é um ponto que tem que ser valorizadíssimo, cada vitória tem que ser comemorada em duplo, porque já vai definir aí uma possível classificação. Então, a gente está em busca disso. Desde o início do campeonato, eu determinei 17 e 14. Talvez o 14 vai baixar com relação ao descenso, mas o 17 para classificar, eu acredito que ele se mantém aí forte. E quando eu falei disso, né, de 17, muita gente, ah, vai chegar nos 17. É uma dificuldade danada, né? Mas nós estamos buscando, nós vamos buscar, mas a gente sabe também que com menos de 17, a gente pode classificar. Então, a gente tem que buscar o máximo de ponto possível. Passamos aí já duas partes do campeonato, né? Oito jogos, quatro, quatro, agora faltam mais quatro. São quatro degraus, que eu falei para eles, que é de uma escada que lá em cima tem um tesouro nos esferanos aí. Então, nós temos mais quatro degraus, mas é lógico que a dificuldade vai aumentando a cada rodada. A gente vai buscar muito forte esse nono degrau aí, poder, né, vencer, transpô-lo, ou então, no mínimo, como a gente sempre fala, vamos buscar aí com muita inteligência, com muita sabedoria o nosso resultado e poder, né, deixar o nosso torcedor aí. Eu acho que o verdadeiro torcedor do Botafogo é aquele que essa semana eu vi, eu vi que eu moro em Ribeirão, meu CEP é aqui, né, eu vi muitos torcedores com a camisa, estampando a camisa, fazendo caminhada. Esse é o termômetro que você tem. Se o time estivesse na última colocação ou na zona do rebaixamento, você não teria ninguém aí expondo o orgulho de estar com a sua camiseta ali. Então, é isso aí pra mim. Espero que semana que vem eu possa ver mais alguns aí de estar no G2 e poder vestir a sua camisa aí com orgulho. Tchau. 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 Obrigado.